e ele já anda mas ele o professor fala em Brasil vamos embora em velho hoje é dia velho hoje é dia né hoje é dia jogo bom partida boa e o time da entropi que vem de Nicole Beck lá em crade leque um e Forrester ah é dele C4 plantada 2x2 olha o estilo e olha o Forrester 1x1 Steel 2K já viu ele viu vai ter que correr tomou ali a andada até o momento cara pode sonhar viu velho pode sonhar pode sonhar pode sonhar na Fly vai caindo Nicole Beck é bom que você já fica oriçado velho eu tenho certeza né você pode sonhar pode sonhar o que você imaginar e quando você vê o que vai ser anunciado você vai falar porra meu amigo não vou dar dica nenhuma velho vou dar dica nenhuma vou dar dica nenhuma e como não matou velho como não matou velho cara ficou com 13 de vida aí o capeta velho a beleza beleza olha o gringo falem deu uma espada em o gringo roubou aqui o do falem o gringo né porque eu falo em do HS de USP ali né tudo bem importante é matar mas tamo de olho viu gringo tamo de olho até o momento entrou pique dois time liquid zero esse round ficou muito interessante aí para o time da liquid porque era aí né é cozinho rolando tinha aí uns que compraram os Biricuti com os Birinite e aí a gente agora tá 4x2 com o Elayan 13 de HP né 13 de HP Toma Nossa e foi o de 100 né foi o de 100 sobrou só a C4 ainda nossa o Elayan cara ele vai pegar a C4 ali ele tinha que guardar esse round aqui esse camarada ele tem que guardar cara não tem um motivo para esse cara ainda vai sonhar com esse round um sol para o Mr. Red obrigado os 10 sub de presente muito obrigado aí o SH o Talion o Hernan o Romulo o Robert Faust seja bem-vindo o Pará vai ter um anúncio aí na parte da tarde e que amanhã vai ter time novo brasileiro jogando a esse campeonato não sei quem é não sei quem é né então quem quiser saber mais o Tigrão ali ele pode passar informações né velho pode passar aí talvez talvez ele pode passar mais informações ali né a C4 está plantada vai chegando 4x2 vira 3x1 é só o leque leque um dá na cara e não tem como se fazer mais nada aí não pode fazer mais nada aí não pode fazer não tem como se fazer mais nada o espado 5 a 2 para o time cai o Elayan 4x3 o Elige tem que chegar mais duro na Fly na Fly agora chegou a hora do Elige deixou ó Nicole Beck com meia-vida o o leque né com 17 aí 5 a 3 vamos ver velho ninguém falou aqui toma então uma récord ninguém falou aí que seria fácil que isso aí bizonzado velho aí PP bizonzado velho Nossa Oi e essa W né cara ó olha fala da W na mão do estilo e né velho fala da W na mão do estilo né eu eu não entendo eu eu nem pergunto mais né velho eu nem pergunto mais né cai o estilo e né porque que quando tem uma W não é o Fallen que pega eu não sei né eu não sei eu não sei eu não sei que que é isso cara já ele chegou você vê o jeito que ele chega cara e aí toma tá vendo no final das contas vai vai embora né ó mata o primeiro mata o segundo mata o terceiro que que isso velho que expressão hein que expressão e o estilo e chegou para agregar valor né que expressão beleza hein cara o Steve pegou ali foram três quilos o Steve pegou ali né ajudou legal e tá aí né e olha e aí meus amigos e porra bomba atrás de bomba né saiu também né olha saiu a a lineup do Masters aí né e saiu a lineup do Masters velho e você viu que dessa vez teremos o Tigrão também né velho teremos o Tigrão também velho né vai ter aí o coreano o McH vai ter mais gente velho né que beleza hein que beleza velho a Paula Nobre né vai ter aí a Paula Nobre aqui ó e beleza né vou falar dele aqui ó quatro contra dois deixa até e aqui é o sub-hype rolando E aí 4 contra 1 o Elayon vai guardar né tec 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 um salvo tipo GX GX G um jogador profissional ser um time profissional é você administrar as derrotas né a vitória na vitória aí ó este o quê passando o trator em estilo e trickei estilo e trickei até o momento querendo o 4K né até o momento estamos aí 8 a 8 já praticamente cara vamos lá tem dia que você você joga certinho tem dia que você joga legal qualquer jogo futebol basquete ou a vôlei né jogo de equipe principalmente você joga legal e não é o suficiente ligado aí é ruim não é ruim porque do outro lado também tem um time muito bom na questão da games contra a líquida de ontem a única coisa que que você tem que fazer é o seguinte teve teve um grande presidente que eu vi isso e me chamou muita tem normalmente o jogador pensa tá ligado é mais ou menos isso que o jogador ele pensa velho parece que ele é o jogador não faz mais uma coisa que ele pensa Kim tá ligado com pelo valor que você tem que fazer de você é mais ou menos um jogador quem traz de frente do vôlei e o que é Isso, professor. Presente. Olha o timing dele. 1x1. Presente. 11 a 9. O que este homem jogou? Toma. Já está 5x4. Quase, velho. Que o Steam consegue a killzinha. Que já ia meio que dar o round. O Steam ficou falando. Está zoado o NaFly. Mata ele. Mata ele, NaFly. Está zoado. NaFly não pode entrar na pilha do Steam. Ele tem que ter a calma. E o NaFly é um cara que vocês já viram. Ele tem toda a calma necessária. Para esperar o quanto for. Para fazer. O quê? Humilde. 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 Tá aí, né? Ficou com dó de matar cego, né? Olha. Tá aí, velho. Tá aí. 4x3, né? Tá aí. Cara, às vezes é a skin, né? Às vezes é a skin. O cara achou que era parede, velho. 4x3, acaba caindo o segundo jogador dentro do pique. O time da Liquid. Nossa, o Elijão ficou com 25 de HP. C4 plantado. E que belo plant, né? Presente aí. Que belo plant. É 3x3. Vai ter backup. E o Fallen vem, ó. O Fallen vem. Já está ali posicionado de AW. Não acerta esse tiro. Vai se reposicionando para o corredor. Né? Ele fica ali com toda a parte do corredor para ele. Agora ele vem, acerta. Vai se reposicionando. Né? Já viu que não tem ninguém defusando. Reposicionamento aí do time da Liquid. Não precisa dar mais a cara, não. Não precisa dar. E aí, ó. Vai tomando. Pipoco aí o Nicolbeck. E aí o time da Liquid. Bomba. Às 16h e às 16h20. Hoje é sexta-feira, né? Ah. Então. Mas também teve bomba meio-dia. Galdezzi e Michelão em Berlim. Toma. Qual país? O Berlim é Espanha, não é? É Polônia, não? Ah. Lá é tudo próximo. 3x3. O Fallen. Cara, o Fallen está dando aula aqui, viu? O EAD que você respeita. Olha lá. E ele sai no tempo correto. Ele sai. Cara, aqui. Ó. Você está morto, Nicolbeck. Ó. Ó. Não. Não. Está aí. Para que, Fallen? Para que, ó. Para que, ó. Ele não dá cara, Michel. Ele gosta, ó. Ele gosta de... Ó. Ele não vai. Ele não vai se mexer, ó. É gostoso quando você vê o que o jogador... O que? Ele nem ia mais. Está safe. A gente ficou em tempo e espaço diferente. Antes eu estava atrás. Depois eu fiquei na frente. Mas é só de... Olha lá, olha lá. Ele vai, ó. 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 Deu sorte. É difícil de acertar ele, mano. E sobe, desce e entra, sai. Ele volta, não volta. Está ali, ó. Eu já tive esse desprazer, Gal. O boneco dele é muito ensabuado, mano. Cara. Aí você é... Ele é muito bom de tira e sai, tira e sai, tira e sai. E ele é uma movimentação que não depende muito do reflexo e agilidade. É noção, né? É, entendeu o tempo, né? Que acontece tudo no jogo, velho. Cara, ele seria... Ele está aparecendo até fisicamente, assim, né? Ele seria uma espécie de Zidane, não é? Ele... É, ele baia um pouco. É, não é? Seria tipo um Zidane, que não é o cara mais rápido, mas ele tem um boneco também difícil de marcar, não é? Sim, mano. Não é? É uma ótima comparação essa. É, eu acho que seria ali mais um... É, é, é muita, né, velho? Cara, olha lá. É, é, é... O CS Tier 1, né? Ele está sendo jogado muito assim, ó. É muito no detalhezinho, velho. Daqui a pouco... E a bomba ficou. Nossa, C4 ficou na fly e estava com a bomba. Beleza, beleza. Aqui acabou. 40 segundos, ó. O Forrestre nem vai olhar para o gerador, ó. Nossa. Toma. 16 a 12. Cara, você sabe que daqui a pouco... Godin, show do intervalo, né? Entra o PIC e Team Liquid. De repente, você está sabendo de algo que você nem imaginava que saberia aí, né? Faltam três horas para o anúncio. Entra o PIC zero, Team Liquid também zero, né? Um salve para o Gabriel, o Neto, o Davi, o Clebinho, um cara, o Diego, né? Olha. Que isso, cara? Se o mapa da escolha da Entropique foi vencido pela Liquid, não esperem aqui moleza, viu, velho? Porque esse time aí da Entropique, ó, você sabe, ó, não é bagunça. Agora os caras vêm mordido aí. Meu amigo. Bombas e mais bombas, né? Bombas e mais bombas. Caiu, crade, round armado. Olha. Essa M4 eu acho bonita, velho. Essa M4 aí, né? Que nem a USP, a Cyrix, né? Essa M4, ó, isso aqui, ó, ó como bambeia. Olha como ia e bambeia na frente do professor, é isso que dá. Hum, o Grimm, a mirinha bambuiou, hein? Cara, o Grimm, vocês estão sentindo o Grimm um pouquinho também, um pouquinho ausente, velho? O Grimm, cara, o Grimm, ele já, ele já teve um pouco melhor, né, velho? O Grimm, eu não sei, o Grimm, nesse campeonato aqui, ele não tá muito bem, né, velho? Nesse campeonato aqui, o Grimm é um excelente jogador. Olha o Stewie, Stewie maroto K, né? Eita, 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 ué, e o fone? Ué? Nossa, cara, ele quer operar. Agora ele já quer operar, tá ligado? Porque operaram, operaram, operaram o Elige. Ele deve uma operada em alguém, né? Porque operaram o Eligeão da Massa. Ó. Ah, humilde, hein? Humilde. Aí, ó, ó lá, ó lá. 9x6 é jogo, o 10x5 já é jogo, né? Opa, hoje não, hoje não, a perfeitinha veio, mas hoje não. Hoje não, olha o Grimm aí, duas kills pra ele. O trator Grimm vai passando na rua da Overpass, velho. Já levou dois, bombe, é nosso, ó, ó a experiência, ó a experiência, ó. Ele deu fake plant, o Elige já tava lá esperando justamente esse cara do backup, que vem aí pela ligação, o Stewie só mirando, ó, só de olho, caiu. Quê? Porra, aí não, cara, aí não. De repente, era 5 contra 2, desceu a lista na Fly. Dá uma escapadinha aí, ó, ó, que beleza na Fly. 9x6 tem jogo e estamos aí, né? Não, tá assistindo a aula, né? Perdoado, perdoado, né? Tá assistindo a aula. Caio, Fallen, F, ausente. Unafly devolve. Nossa, aí deu tempo de plantar, cara. Mas mesmo assim, ó, beleza, Grimm aí é 4x2. Já sabe do Elion. Tem que matar, tem que, olha, um entrando na frente do outro pra morrer todo mundo. Tá aí, que beleza, 9x7. Temos um erro. O Elige, ele ficou abalado. Aí o Fallen, mano, ele ficou ali, foi pego por trás pela Smoke, tava vazando o pezinho do professor. Não é feio guardar. Não é feio, já vem Molotov, Molotov Smoke. Opa, olha, ou na Fly que isso, hein? Que isso, hein? Olha aí, calma, calma. Que guardar o quê, Gaules? Que guardar o quê? Olha aí, ó. Não, nem pra trás nem pra pegar impulso, né? Que beleza, 12x8, hein? Se precisar de um terceiro mapa, olha o Fallen. Será que vai precisar de terceiro mapa? Olha o Elijão. Todo mundo posicionado. Veio o Flash. Cai agora o Lock, o Leck. Cai o Nickelback. Olha o Fallen aí. Olha o Fallen aí. 5x4, estamos aí no vigésimo segundo round. Fallen 12 barra 16, mas querendo jogo, né? Querendo jogo. Começamos hoje, dia 3, né? De setembro, velho. Tem um mês todo aí pela frente, velho. Setembro aí vai ser um bom mês, velho, né? Um salve pro Leleu. Leleu de King. Obrigado pros 5 subs. O R. Toyama, obrigado pros 20 subs. O Fallen, obrigado por mais uma aqui. O Elijão acabou devolvendo. Agora cai o Fallen também. Chegou a ficar aí agora 3x2. Tá o NaFly já no cover. Chega aí junto com ele o Green. Belo, né? Belo cover do time aí da Liga. Chegando é só o Elijão. Vai chegar a décima kill. Olha lá, olha lá. Era jogadinha estalhada. Saiu, o Krad saiu. Que isso, Nicole Beck? Que isso, hein? O Krad saiu com 18 de HP. Continua naquela situação. De um jogador a mais pro time da Entropique. Mas o Krad aí tá com 18 de HP. Não é quase nada, né? O Fallen vai mirando. A bomba já girou pra rua. O professor vai chegando, ó. Ó, vai fazer smoke. Só viu se tinha smoke. Tá esperando. Ó, vai voltar pro Bomb B, esse AC-4. Nossa, ainda vai voltar pro Bomb B, cara. Não comprou o fake o NaFly, hein? O NaFly não comprou esse fake, hein? Já escutou. Ó, matou. Essa beleza, NaFly. Tira a cara. Agora joga junto, ó. Moloto... Ó. Dá tempo do Fallen pular lá de cima. Agora ele pode usar esse tempo pra pular. Ou descer, né? Não quis pular, ó. Lembra aquilo que eu falei? Dos dois estar reposicionando pra jogar junto? É o que aconteceu aqui, ó. Ó, ó. Já foi explotado. O Fallen vai ter que voltar aí por cima. Tem que jogar junto. De braço dado. Não pode ir um pela direita ou pela esquerda, não. Cobrado. Tá vendo? Tá vendo? Cobrado. 12A12 é aula, velho. Não, faz o F de Fúria, velho. Eu acredito, velho. Às vezes... Às vezes, velho. Pô, joga um pouquinho mais solto. AB é dele. C4 plantado. O Green tá na água. O Fallen consegue uma... Opa, vazando a cabeça toda, cara. Aí, ó. Beleza. 3X2 veio a perfeitinho, ó. Presente, né, velho? E aí já sabe do Elayne. Agora é esperar, ó. Juntar todo mundo, ó. O Elayne já sabe que não tem como ele ganhar. O Elayne já sabe que não tem como ele ganhar. O Fallen vem humilde, Fallen, pra defusar. 13A12, D virada, Aliquid, vira o placar, parece. E aí o Elayne já pegou a info, falou, ó. Pode girar que os caras foram pra B. Tá no bracinho, o Green bracinho, bracinho, bracinho. O Elayne, ó. Ó. Acaba sendo morto. Agora os caras vão até repensar se vão ver. Porque, ó. Os caras viraram e falaram, porra, os já passaram a calma. Já passaram a info. Aí tá ruim pro Green. O Green, ele vai atirar no final da smoke aí, ó. Ele escutou o cara, ó. E aí ele falou, mano. Agora tá no meta atirar no final desse smoke. O cara pode tá aí dentro. Se você ver o meu smoke, olha o tempo, vai ter que correr. Vai ter que correr na mira do professor. O professor vai brincar aqui, ó. Ó, pimba, pimba. 14A12. Acabou, velho. E aí você vê... Pode molotov. 5 contra 4. Na verdade, 5 contra 3 em um pedacinho. 5 contra 2 e um tequinho. É só 15 de HP no Forrester. O 15 já é realidade, né? Pode esquentar o miojo, que o jogo aqui já tá acabando, velho. Né? Quem tava aí na expectativa pra terminar aí, né? Esse mapa pra esquentar aí o rango. Pode botar água aí pra ferver, velho. Né? Olha. Pode botar mamadeira aí no micro-ondas, velho. Porque, né? Aqui já mamou, velho. O time da Intropic. Cara, e aquilo, velho. Ah, pô, o que que fez errado? É a Liquid, que ganhou no primeiro dia da Nip. Perdeu ontem pra Gambit. Mas fez uma boa partida. E a Gambit é a favorita do grupo. E agora... Vai ganhando da Intropic. 4 contra 3. Vai chegando o Nafly. Mata o Forrester. O Forrester, né? O Elijão da Massa. Com o Flap. Acabou. O time da Liquid faz... Como o Flap. E aí Tchau.